Olá, o governo agora já está no ar. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informou que está se desligando do governo. Sérgio Moro fez um balanço da sua atuação à frente da pasta, como o combate à corrupção e ao crime organizado. Até o momento, o nome do novo comandante da pasta não foi divulgado. O governo federal concluiu a estrutura do primeiro hospital de campanha em Águas Lindas para receber pacientes com coronavírus de Goiás e do Distrito Federal. A montagem durou 15 dias. Neste fim de semana, estão previstas a ligação de energia e a instalação da central de gás. O hospital vai ter 200 leitos para unidades de tratamento semi-intensivas, com tubulação e suporte para respiradores. Quase 2 milhões de trabalhadores vão receber o auxílio emergencial de R$ 600. O valor que vai ser transferido aos informais ultrapassa R$ 1 bilhão. Desde o dia 9 de abril, quando começou o pagamento desse benefício, mais de 33 milhões de pessoas já foram contempladas. Amanhã, a Caixa Econômica Federal vai abrir 799 agências para atendimento de serviços essenciais à população, como saques do INSS sem cartão, saques de seguro-desemprego, seguro-defeso e Bolsa Família. Além do pagamento de abono salarial e FGTS sem cartão e senha. E o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. O benefício foi antecipado. Mais de 30 milhões de pessoas terão direito a essa primeira parcela, o que vai injetar quase R$ 24 bilhões na economia. O depósito começa a ser feito hoje e vai até o dia 8 de maio para quem recebe um salário mínimo. Já para os aposentados e pensionistas que têm renda mensal acima do mínimo, a data é do dia 4 ao dia 8 de maio. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Continue agora com a programação da TV Brasil. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho